A aposentada Danila está insatisfeita com a situação do seu bairro. Ela, que é moradora do bairro Henrique Berg há mais de 12 anos, relata que há anos vem pedindo solução para se deslocar com segurança, já que o bairro faz fronteira com o contorno norte e o fluxo de carros e caminhões é intenso. Tem dificuldade e muito. Até a pé, até que a gente não travesse de carro com nada, a gente tem dificuldade porque as pedras são perigosas até derrubar a gente. Ali não tem nenhuma passagem, né? Não tem. Vocês viram que vocês passaram ali que não tem nada. E a enxurrada que desce aí agora? Por causa daquela entrada ali, desce uma enxurrada medonha. Dessa altura. Você falou que a sua neta é cadeirante e tem dificuldade para vir aqui. Não vem, não vem. Não pode vir porque não pode atravessar aí. Agora arrumamos a cadeira de roda para ela de novo, porque a cadeira que ela tinha até quebrou nessas pedras aí. A neta de dona Danila é cadeirante e já teve a cadeira de rodas quebrada em razão das pedras no local. A acessibilidade naquela região é péssima. Não há nenhuma sinalização e nem passarela para facilitar a locomoção. Perigo danado esse movimento aí. Isso aí ou tinha que ter um sinaleiro aí, ou tinha que ter uns quebra-mola, ou uma passarela. De três a um, né? Era a única solução, porque isso aí é um perigo, viu? Atualmente o DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, está realizando obras no contorno. Mas, infelizmente, tanto o DR quanto a Prefeitura não se responsabilizaram por melhorias. É isso aí que você está vendo e... Eu não sei, diz que não é o prefeito, o prefeito não pode fazer nada, diz que a DR também não faz nada, então ninguém faz nada, né? Enquanto isso, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém se responsabiliza. Não, não, não. Ninguém tem responsabilidade por nada.